A Orquídea Pérola, Padaria do Brooklyn, tem uma grande variedade de produtos aqui, muita coisa gostosa, né? Exatamente, temos bufês de café da manhã, de almoço, de sopa, de chá da tarde, além de tudo que você precisa pra sua festa, de bolos, doces, salgados, tudo isso com maior praticidade e qualidade. Pra pedir em casa? Ligar no 3459-1586 ou acessar nosso site que é padariaperoladobrooklin.com.br E pra vir aqui? É rua Barão do Triunfo 255. É Orquídea Pérola, Padaria do Brooklyn.